Olá! Aqui neste vídeo eu vou mostrar mais um conserto do Uno Mili 92. Aqui vai mexer no jogo de junta do canho e inclui um garfo do canho e dois olhos noventos. E também a troca de dois kits da semamética e um kit de embreagem. E essa brincadeira tá ficando cara, pessoal. Mas é preciso pra não estragar outras peças. Então, pra não estragar outras peças, nós vamos trocar o que tá precisando trocar. E ainda dizem que carro velho é pra quem não tem dinheiro. Mas, na minha opinião, carro velho é pra quem tem dinheiro. Porque precisa ter dinheiro pra ter um carro velho. Agora, quando eu ver um carro velho circulando, eu vou olhar com outros olhos. Bom, mas aqui no canal, eu vou fazer uma playlist do Uno Mili 92. E vou mostrar aqui os consertos desse Uno. E também, estamos com um projeto em andamento pra transformar este Uno em uma loja móvel, tá? Então, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra acompanhar este projeto. E curta e compartilhe este vídeo pra que mais pessoas conheçam aqui o canal da Icone Marketing. E inscrito, muito obrigada por vocês estarem aqui no canal. Vocês são muito importantes aqui pro canal. Então, é isso, pessoal. Compartilha aí os vídeos pra que mais pessoas venham pro canal. Então, um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho